Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 12 de abril. O presidente Michel Temer realiza hoje a primeira reunião com a nova equipe ministerial. Nós vamos então até o Palácio do Planalto para conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais detalhes para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, depois de dar posse a 10 ministros na terça-feira, o presidente Michel Temer realiza hoje aqui no Palácio do Planalto uma reunião com a nova equipe ministerial para alinhar os trabalhos. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. A mudança na esplanada ocorreu em função da saída de ministros que vão disputar as eleições em outubro deste ano. Na cerimônia de posse, o presidente Michel Temer disse que a ideia é dar continuidade aos trabalhos de cada pasta, já que o Brasil está dando certo e não se deve interromper o que já vem sendo feito até agora. E, Carla, ontem o presidente Michel Temer sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba e a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Vamos acompanhar. As novas universidades foram criadas a partir do desmembramento de outras duas instituições que já existem, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para o presidente Michel Temer, a medida demonstra a prioridade que o governo dá para o ensino superior do país. As duas universidades aqui e outras que também foram criadas estão a revelar também a preocupação com o ensino superior. Ensino superior que não vai destinar-se apenas aos mais, digamos assim, mais bem aquinhoados pela sorte, pela fortuna, pelo dinheiro, mas também para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Com a sanção, as novas universidades vão ser compostas pelos dois campos desmembrados, com a transferência automática dos cursos, alunos matriculados, patrimônio e quadro de pessoal desses campos das universidades originais. A criação de mais duas universidades, ela vem certamente com a estratégia de fortalecimento dessas duas regiões tão importantes. Norte e Nordeste certamente precisam ser olhadas com carinho, especialmente no desenvolvimento, e ter mais duas universidades que apoiem duas regiões fundamentais para o Brasil, como Delta do Parnaíba e o Agreste pernambucano, é fundamental. O senhor está dando um grande passo para o desenvolvimento de regiões que precisam de tanto apoio, especialmente no ensino superior. O campus Ministro Reis Veloso foi criado há 47 anos em Parnaíba, no Piauí, e oferece atualmente 12 cursos de graduação, como Engenharia da Pesca, Turismo e Medicina, por exemplo. Já o campus de Garanhuns, em Pernambuco, oferta atualmente 7 cursos de graduação, como Ciência da Computação, Agronomia e Medicina Veterinária, entre outros. O prazo previsto para completar a implementação dessas novas universidades é de 5 anos. E olha, o Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção de taxa no Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet, no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição alunos que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de 2 milhões e meio de requerimentos foram enviados até essa quarta-feira. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa. Incentivar o cooperativismo para gerar emprego e renda. Essas são metas da agenda institucional que reúne as propostas que devem ser defendidas em 2018 pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O presidente Michel Temer participou do lançamento da agenda. MESAC representa 53 cooperados que se reuniram para separar materiais recicláveis coletados nas residências do Distrito Federal. Para ele, a união dos catadores em cooperativa traz vantagens. A gente tem a garantia do INSS que faz sem pago, a gente tem garantia de estar num local igual esse, que a gente estava num lugar um pouco bem pior do que esse, agora está num local melhor. A cooperativa traz grande vantagem para a gente em cima disso. Na cooperativa, as pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E como qualquer setor organizado, o cooperativismo tem também uma agenda de prioridades, que envolve, por exemplo, o governo federal e o Congresso Nacional. Essas prioridades foram apresentadas em um evento que contou com a participação do presidente Michel Temer. As cooperativas apontam tópicos como a ampliação e o fortalecimento dos canais de diálogo com o governo federal e o acesso a crédito. O grupo também defende a aprovação de propostas em tramitação no Congresso Nacional, com destaque ao projeto que dá tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. É entender o que é uma cooperativa, que é uma empresa da sociedade, das pessoas, é uma empresa coletiva que nasce para cumprir o objetivo de atender as pessoas. E ela tem que ser entendida como tal, porque senão ela é tributada de uma maneira incorreta, ela se torna inviável. Há no Brasil pouco mais de 13 milhões de pessoas reunidas em 6.600 cooperativas. O sistema gera 376 mil empregos formais. As cooperativas brasileiras atuam em 13 ramos da economia, no campo e na cidade. São setores como o de crédito, o habitacional, o de saúde e o de consumo. No campo, as cooperativas respondem por cerca de 48% da produção agropecuária e, nesse processo, contam com o apoio de empresas públicas, como a Embrapa. Treinamos e capacitamos multiplicadores no sistema cooperativo que treinam os técnicos que vão a campo e disseminam o conhecimento gerado pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa agropecuária, para os seus cooperados. O presidente Michel Temer comparou o Brasil a uma grande cooperativa. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então, nós temos que ser otimistas, nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. No Distrito Federal, há 22 cooperativas trabalhando em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos definir que a prioridade deve ser a contratação de catadores, aqui no Distrito Federal, para nós é a prioridade absoluta a inclusão social dessas famílias que viviam ou no Cerrado ou no próprio lixão. Valderiza trabalha há 18 anos em cooperativa e diz porque prefere esse modelo de negócio. É melhor porque a gente trabalha para a gente mesmo, né? O negócio é nosso, né? Nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto